Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Estamos aqui para gravar sobre mais uma carretilha Agradecer ao pessoal da Pitu, da Mires, obrigado por emprestar as carretilhas aí para a gente gravar o review A gente vai fazer um unboxing review, tá pessoal? Não é um review de uso Então a gente vai apresentar mais as características da carretilha Falar sobre alguns detalhezinhos e testar a questão de ergonomia e tudo mais Então vamos lá? Lubina Black Widow Primeira coisa pessoal, uma diquinha para todo mundo É Black Widow, tá? Não é Black Window, nem Black Windows E aí eu vou te falar porque que é Black Widow Black Widow porque é Viúva Negra Aí se vocês verem aqui, tem até uma aranhinha Desenhada aqui no corpo dela, tá vendo? Que é o desenho da Viúva Negra, tá? Se a gente falar Black Widow, é Viúva Negra Se a gente falar Black Widow, é uma janela preta Não tem muito sentido, tá? Então fica a dica aí A carretilha bem sólida, ok? Bem sólida Vamos aqui, eu estou com as especificações dela Tem alarme de tomada de linha, isso é bem legal Freio centrífago com ajuste externo, isso também é bem legal E olha aqui pessoal, sistema de abertura bem seguro Você tem que puxar a travinha de um lado e girar o outro Para sair, tá? Então pessoal aí que tinha a Venator E tinha problemas com a Venator de Ela cuspir a tampa fora Isso foi resolvido, né? Ou é um problema que não acontece na Black Widow Carretilha que rola bem Carretilha aliviado Manivela de carbono Com esse recuo aqui, tá vendo pessoal? Que traz os Knobis Quando ela tem essa angulação para dentro Aqui ó Tá vendo? Ela é angulada para dentro Ela torna o conjunto um pouco mais compacto Então é mais confortável na mão Knobis de EVA Um EVA de alta densidade Legal Se você quiser Por exemplo Eu sou pesco com a mão direita Enrolo com a mão direita Cá esquerda Se você quiser dar uma desgastadinha aqui Deixar ele mais ergonômico em um dos lados Dica top Guia-fio revestido em titânio Deixa eu pegar aqui Ver quanto que é de drag que ela tem Ela tem um drag máximo Se fala em 7,5kg É um drag bem alto Não sei como é que Se isso corresponde à verdade Sempre Eles Esses freios normalmente não entregam todo esse drag Mas também pessoal Um drag de por exemplo 4,5kg 5kg é um drag absurdamente bom Absurdamente bom Peso dela 168 gramas 11 rolamentos Carretilha bem 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 bonitinha Tem aquele detalhezinho aqui Do porta isca Que é legal É um mimo que eles colocam É de um plástico bem Fraquinho Mas aqui não faz força Se você quiser você guarda para dentro As grafismos dela Essa daqui é uma GTS 8.3 para 1 São 8,8 8.3 8 e 8 voltas E um terço Não é um terço Seria É basicamente um terço Tá Para Por uma nivelada Carretilha Bem Bem legal O pessoal gosta muito dela E aí o pessoal sempre fala Ah compara ela com outra carretilha Ah Avenator Ou Black Widow Ah Black Widow Ou Não sei o que lá Pessoal O gosto é uma coisa muito pessoal Então Eu sempre falo para vocês Primeiro Acalme o seu coração E deixe o seu cartão E sua carteira Em casa Aí vá a uma loja Preferencialmente uma loja grande E Experimente a ergonomia Da carretilha Para você Para mim É uma carretilha bem ergonômica Tá Ela tem mais ou menos a pegada É Da Quem Conhece a brisa light Tá Ela tem mais ou menos a pegada da brisa light Ela é bem baixinha Aqui ó pessoal Tá O perfil dela é bem Bem baixo Ela não é uma carretilha Que enche a mão aqui Que as vezes fica difícil de pegar Então assim Aparentemente bem confortável Tá Eu acho que só o apoio do polegar Que se fosse um pouquinho mais recuado Ficaria melhor Né Que o pessoal fala de chama de focinho Mas Nada que Que desabone Você pode colocar ele de um lado Ou do outro Sem problema algum Deixa eu ver se aqui Ela me dá A capacidade de linha Deixa eu ver se aqui Ele me dá a capacidade de linha Ó Linha 033 Que é uma linha grossa Hein pessoal Já 033 Aí se for no multifilamento É É uma linha de uma Capacidade de De carga bem grande 110 metros Tá É uma Uma boa Boa carretilha Hein pessoal Aqui que eles falam Freio e botando Controle Ah É regular de ponto a ponto Tá pessoal Esse pessoal Chama isso de ponto a ponto Eu chamo de Alarme sonoro Porque não é uma Pré definição É um alarm Que você Né Sonoro Que te ajuda A entender Se você mexeu Ou se você não mexeu Ou quanto você vai mexer Em Tanto no No ajuste fino Né Que é o freio mecânico Quanto no freio Tá No freio de De drag Ok Detalhezinhos em Vermelho Bem legal Uma carretilha Que tá bem consolidada No mercado Pessoal Então É uma das Considerações Que você pode ter O corpo dela É em Chassi em alumínio E as tampas em fibra Ela não Aparentemente Né Se eu não olhasse lá Eu ia falar Que essa carretilha Ela talvez fosse Um chassi de carbono E não Ela é um chassi de alumínio É um chassi que promete Aqui tem Aqui Daria pra ver É um chassi que promete Entregar uma durabilidade maior E uma solidez maior Isso também ajuda Na questão do freio Também Tá Beleza galera Um abraço Até a próxima Tchau